E aí, manos, beleza? Johnny Knox se viu com mais um arranque, aquela arranque de especial, tamo platina, moleque! Então vamos que vamos, deixa o seu like, 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 se você curte os vídeos, tamo junto, valeu! Então é isso, rapaziada, peguei o meu platina ontem, cara, tô feliz pra cacete, mano, vocês não tem noção. Tá, tá bom, tá bom. Tô me jogando com um viado aqui que eles não param de falar, mano, cê é louco. Meu Deus, tê rato. Ô, Johnny! Fala, rapaziada! E aí, tranquilo? E aí, tamo gravando aí, deixa aquele salve aí, rapaziada. Depois expulso o Hugo, hein, rapaziada. Salve! Tá bom! Ai, que maldade do caralho! Depois que acabar, Rosa? Depois que acabar? Não, mano, troquei nada, tô caindo o gato. A placa aqui vai ser pro resto da vida. É boa também, cara. Vê, tem um modelo aí que não tem nenhum delay, dá pra você jogar gravando com ela mesmo. Essa aí é o gato aqui, ela tem alguns segundos, então é um pouquinho atrasado. É atrasado. Ô, Johnny, por que você não compra a eu gato HD60, alguma coisa assim? Essa é a minha HD60, Rafael. Essa é a minha é. É a HD60? Os caras falam que ela é boa, a melhor. Eu peguei o gato que cumpre o meu tinha e ela é muito conhecida, né, cara? Então eu fui atrás disso também, tá ligado? Uhum. Ô, Johnny, os caras falam que essa daí... O gato é o gato, cara, é completo, tá todo dia atualizando. Espera, moleque, falar de... Consegue fazer transmissão ao vivo por ela, o caramba, é quatro, mano. Montar barricada na sala pra você chegar no container biológico. Air Ride. Entendi. Você manda aí nas mensagens aí no canal, me dá uma força. Valeu, irmão, é nóis, tamo junto. Valeu, valeu, no balão. Protegei do aparelho! Rep, rep, rep. Peguei dois de choque. Vocês são mal, hein, caras. Olha, o telefone tocando na cabeça. Meu Deus! Não sei de nada. Oi, amor. Ah, amor, eu quero escolher porque você tá ligado, é meio embaçado, né? Isso. Tá bom? Beijo, pode deixar. Tchau. Jogando, ô, nega. Gravando nesse exato momento. Não sei, pizza. Também te amo, tchau. Caramba, o que que aconteceu, explosão? Peraí, o que a gente tem raquete aqui, né, pra apagar. Estourou aí, mano. Janela, daqui da frente. Entrou, Vioni? Oh, ixi, esse smoke vai levar um pipoco. Falei? Puta que... Mano. Quebrou aonde? Ixi. Deu dano, né, Black? Deu dano, né, Black? É. Ribana tá abrindo do outro lado, hein? Peguei, deixa. Aí, ó, 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 ó. Do termite na escada, ó. Correu, correu. Do corredor. Quebrou a porta e saiu pra fora. Quebrou a porta e saiu pra fora. Johnny, tô marcando aqui, ó. Essa entrada aqui. Essa entrada, essa filha. Ó, drone na janela, hein. Tô marcando. Caralho, tudo aberto aqui já. Eu deitei o termite, eu deitei o termite. Tá deitado, ele tá deitado, ele tá deitado. Ruxa nele, ruxa nele. Agora não dá. Ruxa nele pela porta principal, ruxa. Ruxa, Johnny, pega ele. A ribana tá lá agora, ribana. Daí tu nela, tá com metade da vida, Johnny. Tá lá, lá, lá. Boa, Johnny. Boa, Johnny. Ó, pegou o rapel, tu escutou, né? Ô, pegou o Black? Pegou o Black, Rosa? Aqui, ó, aí o cara aqui dentro, mano. O Buck já tá dentro, o Buck já tá dentro. Lá na outra sala, lá na outra sala. Boa, rapildeski. Linda. Peguei. Caralho, o cara tava agachadinho, mano. Boa. Desculpa, desculpa, Johnny. Não deu pra ouvir antes, ó. Se liga. Que boa, que boa, tô ligado. Ele ficou na surdina, mano. Esse Buck com essa 12 tá fazendo um estrago, hein. É, mano. O Buck tá sendo muito usado agora, velho. Obrigado pela kill aí, Bruno. Tá sendo muito... Nada. Mano, o controle tá desconectando, Johnny. E o pior é que eu já troquei de cabo três vezes, velho. Cara, vou fazer um louco aqui, hein. Rush do macaco louco de... Ah, ô, Johnny, sabe onde você coloca o Fuse? Aonde o Rosa jogou aquela sequela, viu? Perto do seguidor. Coloquei o amuleto do... Ah, depois reclama que não tem termite. Agora tem termite, não tem nem assiste, nem teste. O quê, Bruno? Aí, ó. Pegou o teste. Cara, sabe o que tem que fazer? Você vai ganhar umas quatro ramps aí, mano. Aí fica tranquilo, tá ligado? Como eu tô platina agora, já de início, eu tô... Se eu perder, eu desço pra ouro. Se eu ganhar, eu vou pra platina. Então, tem que ganhar umas duas, três. Aí fica tranquilo. Nem que se perder uma, duas, tá de boa. Tá ligado? Ô, vocês me ajudam a chegar pelo menos a ouro quatro hoje? Eu não sei por que você não tá... Ô, filho, você tem que parar de jogar, cara. Quanto você tá jogando durante o dia, você tem que parar de jogar ouro. Contra um nego ruim, velho. É, velho. É, pô, você tem que parar de jogar com o cardião, mano, à tarde. Ai, cara, tá no vídeo, mano. Tá gravando, velho. Falou ao vivo, mano. Nossa, mano. Não, velho, que faz isso? Nem bate, nem bate. Ih, galera, fodeu, hein. Tipo, tipo, assim. Não, Jair, meio 10 e a vitória de 4. Não, joga 10, mano. Tá ficando bem, caramba. Tipo, a gente. Ah, eu sei, mano, mas é foda, cara. Tipo, eu não gosto de ficar parado, tá ligado? Jogando só casual, só casual e vida, tá ligado? Mas, quando eu tô jogando sozinho, eu tô jogando agora com o gringo. Mas, tipo, assim, foi mal aí, Sérgio, mas, tipo, eu digo com, tipo assim, com dois negros no squad só, tem que ser par e fechada, mano. Eu não digo. Não, aí eu vou fazer o que que se fuse? Ah, meu controle de conectando. Volta. Só pra eu falar besteira, mano. Ó, só pra eu reforçado. Tá aí, mas do lado não tá. Ô, Bruno, pode ter mais tá. Eita, rapaz. Pode não. Eu vou aqui mirado lá, mano. Mirado lá, ó. Nossa. Ah, levei, tá longe. Putz. Mas, Johnny, eu já joguei o Thatcher. Se o Bruno quiser. Ih, Bruno. Bruno. É? Ah, não. Que isso, velho. Que dó, que safado. Tá no meu drone, tá no meu drone. Cadê seu drone? Vai. Tá um cara morto em cima? Como é que eu vou ver alguma coisa? Pera aí, então. Pronto. Vai, tá no corredor. É, o Johnny. Pera aí. Lá em cima tá o dock, tá? Vê. Vê a escada? É, pera aí. Deixa eu só ver quem tá no objetivo aqui, Rapidex. Eita, Bruno. Ah, o Bench lá. Ah lá, desceu, caveira, desceu. Tá no corredor. Entrou. Cuidado que vai dar a volta no C. Ai. Ai. Você deu o Black Line, aí você parou e já tirava, mano. Linda, linda. Mano, nem adianta querer trocar tiro com a caveira de doze, cê é louco. É. Mano, eu acho que a caveira... Só eu que acho que a caveira deveria, a arma assumir a metralhadura dela deveria ser melhor. Parece que ia atirar a pega, aquela bosta, mano. Parece que ia atirar a bolinha de... É, mano, valeu de sabão, velho. Pô, agora é o seguinte, é lá embaixo, né? É. Mute. Mute, eu vou. Se quiser, eu vou. Eu vou do que, droga? Tô com eco, viado, aqui. Você que sabe, mano. Ô, é na gringa, gente? Ah, é na gringa. Ah, esse aqui puxou, pô. Ah, desculpa, desbrezei. Cara, esse cara que tá jogando com nós aí, mano, ele é brasileiro, esse arrombado aí. Tá com a tua pinga. Olha lá o perfil dele lá pra você ter o nome desse filho da puta. Não. Não é como o Morangu. Parece que eu vi o Rúlio. Oi, o Sérgio. Ei, Johnny, o Sérgio já disse hoje. Oi? Eu dei pra farinela e acabei de cargar. Tô no meio da partida, quando terminar eu vou. Já falei, meu Deus. Nossa, o ouvido. Porra. Ah, o drone da Twitch, alguém pegou? Ah, o drone da Twitch, alguém pegou? Acho que eu vou pra garagem lá do outro... Cara, tá muito escuro em mim, mas... Nossa, meu Deus. Eu vou ficar aqui perto. Se destruírem o... O bagulho eu coloco. É, estanco ou tiro. A miada, pelo menos. Ó, a porta de fundo, hein? Ó, a porta... Caralho, o drone de choque. Bruno, cuida corredor. Ele vai ter mais tanto, eu escutei o som. Vai ter mais tanto. Não, deu erro, deu erro, deu erro. Aqui, ó. Vou colocar a carga dele. Deveito o armite. Deveito o armite, relaxa. Boa, 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 boa. Ah, o cara tá aqui no corredor já, mano. Caralho, o Sled, fila da puta. Olha aí, ah, mano, olha isso, mano. Onde ele tá, gente? Rafiudski, no final do corredor, na direita. Com a mi de cima, tá uma delícia. Isso, na direita. É o Sled. Aqui, Johnny, olha a minha. Aí, 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 Rosa. Na esquerda, na outra esquerda. Depois do View, Jagger. Aí mesmo, ele tá, na direita. Ele tá do lado de fora já, já está na porta. Em cima, Rosa, em cima, em cima. Fecha a porta aí, Rafiudski. Na outra esquerda, em cima esquerda. Boa, Rosa. Falei. Ela ainda não dá pra fora, meu Deus do Sled. Ai, caralho. Boa, tá bloqueada. A esquerda, lá no fundo, Rosa. Não quebra a porta. Deixa eu fazer minha play, Bruno. Meu Deus, odeio a dica. Galera, relaxa, calma. É engraçado que ele dá dica pra gente. Fica falando aí, quando a gente fala pra ele, ele não gosta. Deixa ele jogar, deixa ele jogar, deixa ele jogar. Vamos ficar celerinho. É, calma, calma. Aí, ó, quebrou aí, Rafiudski, ó. Pô, a Rosa. É a Twitch. Onde ela tá? Não sei, mano. Cara, não pode ajudar a dica. A play é de vocês, hein, na moral. Rafiudski, essa porta na sua direita, ela tá aberta? Quebrou todas as câmeras. É, tá, mano. Tá. Mas se der disputada, eu sei que é atrás. É, mas não dá nem tempo dela chegar aí. Rosa, cuida aí. 20 segundos. Só mais 15 segundos. Cada um olha uma porta, hein. É, tô aqui, ó. É, dentro do Rosa. Vai vim, vai vim. Aí, aí, Rosa. Nossa, meu Deus, não morre? Boa, time. Quero muito. Nossa, mano, ela não morre. Bora matar, Bruno. Bora matar, Bruno. Ué, essa arma do Mute, quando ela quer, é uma delícia, né, velho? Sério mesmo. Ó, eu vou deixar o Romeo aí com você, tá? E o Junca pra cá. É. É isso aí, tá? Galera, é o seguinte... Vai sair, eu vou... É... Vamos de ter mais. A gente perdeu lá embaixo? Vai, vamos. Vai, João. Tá, mano. Vida, errou ela. Vai, mete o Fuse, mete o Fuse. O Fuse, Fuse. Esse cara não quer entrar, hein, mano. Que tanga tolada. Bruno, tipo assim, não é dica, eu tô falando. Eu gosto que dá calma. Tipo assim, abre a esquerda, abre a direita. Vai pra lá, vai pra lá. Tipo, isso eu não gosto, tá ligado? Mas tipo assim, que dá calma eu gosto, mano. Só... Gosto eu jogar líder, tá ligado? Viu, Bruno? Bruno. Bruninho? Bruninho? Tem proxa, hein? Meu Deus. Cuidado, hein, Céia. Aosem. Ah, mano. Nossa, que longe. Olha aqui, Rosa. Olha aqui, Rosa. Para aí, pera aí, pera aí. Olha aqui, meu bonequinho. Fiziga. É o Capitão de roupa de Papai Noel. Olha o Rosa dando drop shot aqui, longe do bagulho. Está viciado já. Boa, Rafiudski. Levei de lá do escritório, dos matas lá, tá ligado? Esse cara vai fazer tudo e com tudo aqui, mano. Meu Deus. Boa, Bruno. Bruna pegou, vai lá, vai lá. Johnny, vai lá ajudar o Bruno. Eu não tenho lá. Caralho, não tinha ninguém no objetivo, mano. Porque soltei o Suzy lá. Não tinha ninguém nada, filho. Foi o que está lá, me matou. Que é da puta. Valeu. Tá aí, João. Tá aí nessa porta, hein. Tá deitadinho ali, cara. Silenciador, hein. Ai! Não. Vocês não. Ah, não? Que isso? Expulsa a porra do Hugo, Rafiudski. Meu Deus, velho. Que agressividade. Agora fludeu, mano. Na moral. Na esquerda dele. Aí, ó. Certa a janela. Olha lá, caralho. Meu Deus, mano. Olha isso. Vai morrer ainda pro Hulk. Quer ver? Ele estava aí, o cara. Ele estava de cantinho aí, ó. Esqueci de ter dronado. Foi muito... Muito apressadinho. Expulsa ele ou não, Rosa? Ó, o maluco está aí, hein. Porra, já falei. É, está aí na direita. Deitado. Está lá dentro, já. Aí! Nossa! É deitado, mano. Meu Deus. Ô, está um chiadeira aí. De quem que é, mano? Essa chiadeira aí? É o meu. É o meu, é o meu, é o meu. Meu Deus, mano. Você vai ruxar o cara aí, quer ver? Que legal, não é? Ó, Deus, porra, Deus. Relaxa, ele vai cair na frost. É o meu, é o meu, é o meu, é o que eu estou falando. Ele vai cair na frost. Ai, que delícia! Linda, cara. Linda, moleque. Linda. Linda. Se ela fechando a porta, aí devia estar ligação. É, acertei. Quer dizer, aí devia estar fechada a porta ligação. Se já fosse o Sérgio, não já tinha pulado. Ah, você ia sim. Não é? Coitado do Sérgio, cara aí. Não, porra. Se a gente esperar mais antes, né? Pô, mas tá queimando o Sérgio, velho. Pô, e aí? Aonde a gente vai? Embaixo de novo? Mapas, mapas, mapas. Mapas, mapas, mapas. Se a gente pegar mais janela, a gente lá ia não sair. Fica parado esperando. E já é vez, né? Já não é vez. Smokejaggar, banjo, hook, caveira. Caveira, que é caveira. Ô, é foda quando a caveira interroga, né, mano? Ela fala umas... Vai falar, porra! Ela fala. Abre a boca, caralho. E aí, Johnny, não é bom limpar com o seu próprio veneno? Vai lá pegar o hook agora e fale. Onde você colocou esse hook? Cadê ele? Ah, viado. Desculpa, desculpa, desculpa. Me derruba aí, me derruba aí, me derruba. Minha pistola é forte, mano. Me derruba, sou, bosta. Desmetralhadora, tirando, mano. Não, 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 não. Não, vai pra lá. Nossa. Demorou pra cair, mano. Cadê ele? Tá bom, ficou 4x4. Eu fiquei atirando, mano. Tu não caía, velho? Eu tô com lag, mano. Johnny, coisa é, você vai lag? Sim, pro Johnny não perder ponto, porque ele tá na minha frente. Ah, meu Deus, mano. Não dá pra jogar com rosa. Eu não jogo mais com rosa, nem que me pague. Calma, mano. Para. Pô, vai chur... Nossa, mano. O cara não entende, né, mano? Deixa quieto, cala a boca. Eu sou caveira, eu quero escutar os passos. Calma, minhas flores. Não entende, ainda que eu tô xingando, mano. Não joga a mão, né? Cala a boca! Ai. Bora. Blitz tá aqui, hein? Nossa senhora! Corre! Tem dois na porta aqui, ó. Nossa, quase que eu te matei, Rafiudski. Tô eu. Meu Deus, mano. Aí, o Brunão, jogou o bagulho. Agora corre! Nossa, que sorte, hein? É você versus o Fuzi, hein? Não, quem perde? Cala a boca. Quer perder? Não, não, não. Para, sai daí. Sai de rapel aí. Sai, sai! Então, para, moleque. Ou ele tá aí, ou ele tá dentro da sala. Perde, perde. Aí, moça, que linda! Caralho! Aí, o Brunão carregou a... Esse é muito bom. Esse é meu irmão. Olha isso, mano. Nossa. Você é louco. Não, Bruno, continua. Não, vai sair não, mano. Continua, Bruno. Então é isso aí, galera. Espero que você gostar. Deixa aquele like, compartilha. Tamo junto. Vamos agora só subir cada vez mais, moleque. O objetivo agora é diamante, porra. Tamo junto. Valeu! Olha lá, diamante do outro lado. Dando pau em diamante, hein? Caramba!